Olha só aí, acesso à superintendência de combate ao narcotráfico, o SENARC, os delegados Valdemar Viegas e Carlos Alessandro, mais um flagrante de drogas, 99 trouxinhas de maconha transgênica lá na região do Novatec, é uma região problemática, muito complicada, inclusive o Gabriel Costa Teixeira, ele seria uma das pessoas lá que vinha causando pânico na população, além do tráfico de drogas, ele era muito violento e assumiu que ele é ligado a uma facção criminosa. Certo, delegado? Pois é, Silvão. O Gabriel, ele foi preso com 99 trouxinhas de maconha transgênica, uma maconha trabalhada, com o THC em alto grau, e consequentemente essa droga se torna mais cara. E, para tanto, ele mantinha, como ele é membro de uma facção, ele é apontado como um dos chefes daquela área, determinada facção. E, consequentemente, tem como atividade paralela o tráfico de drogas, que faz com que ele movimente drogas ali naquela região. E serve também, até por declaração dele mesmo, serve também, o fruto da venda da droga serve para ele comprar armas de fogo, que era essa pretensão dele até então, comprar armas de fogo para combater a facção rival, que também faz frente ali naquela região. Agora, delegado, ele não foi encontrado com arma, mas havia informação, até porque o pessoal tem muito medo dele lá, que ele pudesse ter uma arma por lá. Pois é, isso foi falado por ele mesmo, que ele compraria a arma para combater. Mas, durante as buscas que foram realizadas, não foi encontrada nenhuma arma naquele momento com ele. Tem algumas outras pessoas citadas que nós estamos investigando, e a gente vai, a partir desse momento, trabalhar mais, afim para a gente desmembrar mais outros elementos que compõem essa quadrilha lá.